Salve galera, Douglas Bulletinada com mais um vídeo aí para o canal de Life After. Mano, e a gente já vai continuar aí da última... da nossa última parada, né? Vamos seguir aqui então, tá? O Dog Dog. Passar certinha. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Do primeiro vídeo, tá galera? Mano, o gráfico desse jogo é bem legal, tá? Tem zumbi aqui. Tô vendo que a gente vai passar mal aqui, hein? Tô conseguindo acertar um zumbizinho fraco desse. Cadê? Vamos embora. O que a gente tá prendendo ainda, né? O que é esse aqui? Alexei. Conversar com ele. Tá. Tá. Vamos separar a casa? Vamos lá então, reparar a casa. Alexei. Bem aqui. Para. Ah, precisa de madeira. É esse mesmo? É esse mesmo? Hum, cadê? Vou pegar a machadinha. Acho que a gente vai caçar madeira aqui. Aqui, madeira. Deixa eu ver se já tá bom já. Deixa eu ver se já tá bom já, ou se a gente vai ter que pegar mais. Ah não, tá aqui ó. Repara. Vamos ver se já tá. Vamos ver aqui. O que é que a gente vai ter que fazer? Ok. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem que pegar mais alguma coisa. Tem que pegar aqui, tem que pegar esse aqui, beleza, agora acho que vai, beleza, Beleza, reparou, tem que preparar essa também, UD, caramba mano, a gente não tem aqui não? Vamos trocar, toda hora que tem que ficar trocando aqui... Ah, dá para trocar aqui de armas, já estou começando a entender mais o jogo, hein? Ah não, mas trocou foi para o... Ah, aqui vai trocando para as armas, mas na última que você usou. Ah, estou entendendo já, entendeu galera? Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui, será que já dá para preparar? Aí, beleza, e agora? Eu creio que a gente vai ter que pegar mais coisas, tá? Ah, a gente tem que voltar aqui... Ah, tem uma caixa... Open, tá? Ah, são... são... pega tudo, lógico. Deixa eu ver se tem alguma arma aqui... Ah, deixa eu colocar essa 12... Conversa... Tá... Separados... Não... Não... Ah, historinha... Palete... Alexei... Olha o nome do cara, mano... Tá, vamos lá... Voltando, né? Deixa eu ver se troca... Troca para o último item... Tá... Tem que salvar aqui... A casa, né? O material que precisa... Tudo bem... Build... Ah, deixa eu ver se a gente tem madeira para isso... Tem... Tá... O que é que a gente não fez aqui de errado? A gente tem que pegar, né? Aperta... Tá... Beleza... Conseguimos fazer objetivo... E agora? Ah... Build... Como é que é que você tem aqui? Como é que é que você tem aqui? Tá... Ah... Legal... Cert... Tem... Password... Password... Deixa eu procurar esse aqui... Tá... Então foi... Tá... Fecha... Ah... Password... Acesso... Ah... Foi a senha que eu coloquei... Ali eu tive que... Ver aqui no... Um vídeo... Mas essa senha é você que coloca, tá galera? É... É... A senha para você poder acessar, tá? Você pode colocar qualquer uma... Deixa eu ver aqui... Ó... Vai trocar para a arma... E... Para o machadinho... Tá... Vamos ver aqui então... É... Tá... Outra carta... Outra carta... A gente quer tudo isso aqui... Agora... Hello... Hello everybody... Tem que pegar alguma coisa aqui? Tá... Hum... Pegar a picareta... Né... Chumbo nela... Aí... Conseguimos... Tá... Tem algum outro objetivo... Ó... O ponto... Tá marcando para a gente ir lá para dentro... Ó... Tá... Por que tá dando essa seta aqui? Ah... Deixa eu ir lá para dentro... Open... Ah... Tá trazendo para cá, ó... Vamos craftar... Hum... É uma nova arma... Tá galera... Eu... Acredito que essa arma... Hum... Tá... Pegamos ela... É... Vou colocar ela na mão... E essa aqui... Ó... Na outra... Porque na hora que eu trocar... Ó... Olha que estoura... Esse aqui... Carregar... Tá... Vamos carregar primeiro essa daqui... É... Opa... Não... Não... Não foi isso... Não... Ah... Mas tudo bem... Eu acho que já foi... E agora... O que a gente faz... É... Tá para ir lá para fora... Tá... Abre a porta então... Para a gente ir lá para fora... E aí cara... Ah... Você já terminou a sua arma... Sim... Perfeito... Vamos defender... Oxi... Vamos defender isso daqui... Tá... Beleza... Então... Ok... Vamos lá... Primeiro round... Tá... Oxi... Carai... Eita... Eu creio que tem alguma coisa aqui para a gente... Tá... Estou te seguindo cara... Como que faz para correr... Assim pula... Tá... Sei lá para que é isso... Vamos conversar... Os experimentos... Tá... O cientista... Hum... Vamos... Vamos pular esse aqui... Vamos... Vamos... Vírus... Tá... Parece que tem alguma coisa ali... Tá... Por favor... Leve-me... Sozinho... Ah... Tá bom... O que a gente vai fazer agora? Tem uns negócios aqui... Ah... A gente precisa tirar... Tá galera... Ah... Ah... Então tá bom... Pega tudo... Ah... Vamos pegar aqui também então... Não tem nada... Beleza... Opa... Já mudou aqui a setinha... Hum... Deixa eu pegar o que ela está inspirando assim... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo... Tá... Deixa eu ver se é isso aqui mesmo... Não sei se tem que mandar tudo isso... Eu vou mandar tudo... Não sei se tem que mandar tudo isso... Eu acho que é que está acontecendo com você... Tá com frio... Ah... Ela está com frio... Mano... Você está bem... Hum... Tá... Vamos lá... Tá... Vamos lá... Tá... Dá para pegar tudo... Tá... Que foi isso... Tá... Você mandou uma mensagem... Certo... Muito bem... Vamos lá então... Ah... Não corre mano... Tá... Cacetada... Tá... 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 É seba... Cadê você... É... Vamos... Corre mano... Será que tem algum botão para correr... Que mais... Mais fácil... Nossa mano... Olha o bichão ali... A gente tem que... Quota porra... Eu não vou destruir isso não, vamos embora, vamos, 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 usa, tá? Nossa, mano, Alexei, vai lá, agora, vai, ixi, ele ficou, mano, nossa, mano, putz, que tem isso, hein, velho, não tem mais nada para a gente fazer aqui, caramba, mano, Deixa eu, deixa eu entrar no, aqui na mochila para ver o que a gente tem aqui, tá? Deixa eu usar isso daqui, mano, eu vou apagar esse trem aqui, mano, Rosa, 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 tá? Caramba, eu estou sozinho agora, velho. Caramba, parada. Vamos lá. Tá, deixa eu ver o que tem nessa rádio, de arma, assim, tem essa e essa, né, vamos abrir aqui, tá, vamos pegar o sinal, fim da comunicação, a gente vai... Vai cair um drop, galera, nossa, corre. Nossa, tá vendo o bicho ali, mano, fodeu. Nossa, mano, já se equipou ali, tá cacetada. Mano, o que tem isso, velho, o que é aquilo ali? Tá porra, mano, corre, velho. Nossa, que tenso, mano. Matamos. Nossa, velho. Escapamos. Nossa, velho. Tá porcaria. Nossa, mano. Continue. Caramba, mano, que tenso, eu pensei que ia morrer ali, eu quero a gente ter um aster, mano. Agora chegou o helicóptero aqui pra salvar a gente, eu acho, né? Caramba, sinistro, hein? Caramba, o carinha ficou lá, hein, mano? O... O nosso amigo que tava ajudando. E acabou, tá, galera? Eu acredito que isso foi meio que um tutorial, né? Pra gente se familiarizar aí com o jogo. Agora que vai começar de verdade, né? Então eu espero vocês aí no próximo vídeo, galera. Comentem aí, tá? Não se esqueçam de escrever e deixar a sua avaliação. Falou!